A Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro, produção e apresentação Paulo Córdova. É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, aumente o som, se aconchegue na poltrona, pois começa agora... Nas Cordas do Choro. É isso mesmo, Nas Cordas do Choro, ou melhor, do Chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, para você ficar antenado na música instrumental brasileira por excelência. É isso mesmo, comigo, Paulo Córdova, este Chorão que vos fala, todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. Hoje, um especial sobre o grande mestre Dominguinhos. Ele, que nasceu em Garanhuns, no dia 12 de fevereiro de 1942, em Pernambuco, e faleceu dia 23 de julho de 2013, em São Paulo. José Domingos de Moraes nasceu na cidade de Garanhuns, a greche pernambucano, oriundo de uma família humilde e numerosa. Eram de todos 16 irmãos. O pai, mestre Chicão, era um conhecido sanfoneiro e afinador de sanfonas, e sua mãe era conhecida como Dona Marinha, ambos alagoanos. Desde menino, José Domingos já se interessava por música, por influência do pai, que lhe deu de presente uma sanfona de oito baixos. Aos seis anos de idade, aprendeu a tocar o instrumento e começou a se apresentar em feiras livres e portas de hotéis em troca de algum dinheiro, junto com seus dois irmãos, Moraes e Valdomiro, formando o trio Os Três Pinguins. No início da formação, tocava triângulo e pandeiro, passando depois a tocar sanfona. Dessa forma, praticava o instrumento por horas a fio e tornou-se um mesinho sanfoneiro, passando a ser conhecido em garanhuns como o neném da sanfona. E a gente começa o programa de hoje com a interpretação de Dominguinhos para Doce de Coco, um clássico do choro, música de Jacó do Bandolim. Vamos nessa! O meu nome é Augusto César Rodrigues de Almeida, eu tenho 25 anos e toco percussão. Olha, o chorinho para mim representa o meu coração, né? Eu nasci no chorinho, né? Desde os 9 anos de idade que eu toco, comecei com o meu pai, fui crescendo, crescendo o chorinho e a minha vida é o choro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o Nelsinho Serra, toco cavaquinho, sou de Brasília e estou ligadaço nas cordas do choro. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Arthur Nobre, cavaquinista de Brasília e também estou ligadaço nas cordas do choro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília, você está ligadaço. É isso aí, antenado no melhor do chorinho de Brasília e do Brasil e do mundo, comigo, Paulo Córdoba, este chorão que vos fala, aqui na produção e apresentação do programa Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro, todo domingo às 11 horas, com reprise, nas cordas do choro, nas cordas do choro, onde você pode ouvir sempre os últimos três programas que estão disponíveis lá. A gente ouviu, dominguinhos e sua interpretação para bebê de Hermeto Pascual e para começar o bloco foi Doce de Coco, clássico de Jacó do Bandolim. Hoje, programa especial em homenagem ao mestre Dominguinhos. Muito bem, e no belo dia, neném do acordeon conheceu Luiz Gonzaga, quando tocava no hotel em que ele estava hospedado em Garanhuns. O nome do hotel era Tavares Correia e o trio, que sempre tocava na porta, foi convidado naquele dia a tocar dentro do hotel para Gonzaga e seus acompanhantes. Luiz Gonzaga se impressionou com a desenvoltura do menino e o convidou a ir para o Rio de Janeiro, onde ele morava. Essa viagem aconteceria anos mais tarde, pois algum tempo depois deste encontro, em 1948, o neném do acordeon foi para Recife estudar. Alguns anos depois, em 1954, seu pai decide ir para o Rio de Janeiro procurar Gonzaga, devido às dificuldades que passavam em Garanhuns. Junto com o pai, foi também o menino neném do acordeon, então com 13 anos de idade, numa viagem de pau de arara que durou 11 dias. Foram morar em Nilópolis, onde já estava o seu irmão Moraes. Em pouco tempo, foram procurar Luiz Gonzaga, que morava no bairro do Meier, zona norte do Rio de Janeiro. Este deu-lhe de presente uma sanfona de 80 baixos logo neste primeiro encontro. A partir de então, o menino passou a frequentar a casa de Gonzaga e o acompanhando em shows, ensaios e gravações. Nos anos seguintes, o menino, que ainda era conhecido como o neném do acordeon, passou a participar de programas de rádio e se apresentar em casas noturnas, aprendendo outros estilos de música, como chorinho, samba, valsas, polcas e outros estilos da época. Somente em 1957, receberia o nome artístico de Dominguinhos, dado pelo próprio Luiz Gonzaga, em homenagem a Domingos Ambrosa. De 1957 a 1958, integra a primeira formação do grupo Trio Nordestino, ao lado de Mildinho e Zito Borborema, que haviam deixado o grupo que acompanhava Gonzaga. Neste mesmo ano, em 1958, casa-se com Janete, sua primeira esposa. Neste casamento, nascem os filhos Mauro e Madeleine. Após deixar o Trio Nordestino, em 1958, continuou a se apresentar em programas de rádio e casas noturnas, até gravar seu primeiro disco, o LP Fim de Festa, em 1964. A gente deixa de conversa e segue com Dominguinhos, tocando Chorinho pro Mildinho. Vamos nessa! Fala galera boa, aqui é o Dudu Sete Cordas, troquei São Gonçalo por Brasília, troquei São Gonçalo pelo Tartaruga, e estou aqui ligadaço no programa Nas Cordas do Choro. Valeu! Vivo Sete Cordas! Vivo Choro! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Eu sou Sérgio Moraes, flautista de Brasília e estou sempre ligado no programa Nas Cordas do Choro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto